... Falta os cursos de ensino, não? Eu sei que foi na hora certa para a gente fechar a porta também. Bater de frente só vai perder. Por quê? A Bíblia Sagrada nos ensina a crescer na graça, irmão? Conhecimento. Não adianta dizer que vai ser usado por Deus se não tiver o conhecimento de Deus. Deus só usa aqueles que o conhecem. E Ele se apresenta, se revela para nós através desta palavra. Aqui tem 66 livros de revelação do nosso Deus lindo e maravilhoso para aqueles que querem ir morar no céu. Amém, igreja? Sauda, irmã da igreja, na paz do Senhor. Amém. Abra a palavra de Deus. Abra a palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo 13, nós estaremos dando continuidade daquilo que nós estamos estudando aqui. Sobre o ministério de Jesus Cristo. O ministério, agora, nós vamos iniciar, dando continuidade sobre o ministério de Jesus, iniciar com o ministério particular do Senhor Jesus. que eu quero ler com os irmãos. E eu quero ler com os irmãos, o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1, até o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, saber de Jesus que já era chegada a sua hora de passar desta vida para o Pai, ou deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabando a ser, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscarioto, filho de Simão, que a traísse, Jesus sabendo que o Pai tinha depositado depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que havia saído de Deus e que iria para Deus. Levantou-se da ser, tirou as vestes, tomou uma toalha e cegiu-se. Depois pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com o que estava cegido. Aproximou-se e põe-se de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lava-me os pés a mim? Senhor, tu lava-me os pés a mim? Sabendo Jesus, ele disse-lhe, o que eu faço não o faço tu agora, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia que ele quem a havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Poderia sentar, já oramos. Por que que eu fiz essa leitura aqui hoje? Porque aqui está começando o ministério mais íntimo, mais particular de Jesus. O ministério mais interior para os discípulos, como um exemplo, representando a grandeza de Deus aqui na terra, Jesus Cristo, no seu ministério. Por isso que eu li aqui, é uma passagem muito, muito importante. Eu li várias vezes estes versículos. Eu li, reli, li, reli. E mesmo assim, quando a gente começa a ler aqui na frente do altar, para a gente ver e rever novamente aquilo que a gente tem meditado na Palavra de Deus, e traz uma responsabilidade muito grande. Traz uma responsabilidade de estar ministrando a Palavra neste Evangelho, neste capítulo 13, capítulo 14, 15, 17, muito mais ainda, é o estudo da Palavra de Deus. E o estudo expositivo da Palavra de Deus, ele é inerante, não pode errar. A gente tem que estar bem ligado, porque a responsabilidade daquilo que nós ensinamos aqui, Deus, ele vai requerer de nós. Deus vai tratar de nós de uma forma bem, bem mais rígida do que com aqueles que ouvem. Mas a Palavra de Deus, ela é reta, tanto quanto para mim, como para vocês também. A medida, Deus faz segundo a sua vontade. Mas nós vamos continuar aqui, falando sobre o ministério de Jesus Cristo, como Cristo nosso arquétipo. O Cristo é o nosso ponto, o nosso alvo, o nosso objetivo, daquilo que nós cremos e sabemos, daquilo que nós vamos aprender também, da Palavra de Deus, porque Jesus Cristo, ele é a luz, é a luz da Palavra para as nossas vidas, e o Espírito Santo de Deus, ele está conosco, ele está com a igreja, ele está com você, ele está comigo. E, por exemplo, somente nós abrirmos nosso coração e reconhecer que Jesus Cristo é aquele que nos purificou de todo o pecado, e é aquele que nos guarda e nos orienta e nos faz nós se humilhar mais e mais na presença dele para a glória do Senhor. Então, ao estudarmos esta lição no capítulo 13, Jesus e seu exemplo, no capítulo 12 nós chegamos ao entendimento que vemos o fim do ministério de Jesus Cristo, o fim do ministério público do Senhor Jesus. Jesus, agora, ele não está mais preocupado em anunciar o Evangelho para todas as pessoas, ele não está preocupado em curar pessoas, ele está preocupado em ensinar uma outra regra para um grupo de pessoas qualificados, um grupo de pessoas que precisavam ser capacitados de uma forma mais próxima, de uma forma mais íntima. Quem que era este grupo de pessoas que precisavam ser capacitadas agora, antes de Jesus Cristo partir para a glória? é para antes de Jesus Cristo morrer e ressuscitar no terceiro dia. Este grupo e estas pessoas, nada mais, nada menos, eram os apóstolos, eram as pessoas que estavam caminhando com Jesus Cristo durante a trajetória dele, os três anos aproximados do seu ministério. O ministério agora está chegando ao fim dos três anos do ministério de Jesus Cristo aqui na Terra, porque o ministério de Jesus com certeza ele é eterno, não é, irmãos? Mas aqui está se findando, e agora ele precisava de falar particularmente para os seus discípulos e mostrar que ele era o exemplo, ele era o ponto principal. E é por isso que ele começou a fazer isso que nós ouvimos aqui na palavra de Deus. O que que ele começou a fazer? Ele começou a fazer algo prático. Ele não estava preocupado em libertar, em curar, em fazer coisas externas que todo mundo via. Ele estava querendo agora mostrar algo prático para os seus discípulos, como um mestre exemplo, como luz do mundo. Vejamos então. O ministério público começou ali no capítulo 1, versículo 19. E ele terminou no capítulo 12, versículo 50. Quem pode ler para nós capítulo 1, versículo 19, de Evangelho de João? Lê para nós por gentileza. um e outro lê capítulo 12, versículo 50. Vamos fazer algumas recapitulações aqui para nós entrarmos no assunto aqui do estudo final do desfecho, como podemos dizer, desse estudo sobre o ministério de Jesus. Ele pode durar cinco ministrações, seis, sete ou oito, como foi, oito ministrações sobre o ministério público de Jesus. Não é isso, pastor? Foi oito, né? Então está guardado todas as oito. Quem querer pode nos procurar, tem um pendrive. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19, e o capítulo 12, versículo 50. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levidos para que lhe perguntassem, quem és tu? É isso aí. Então começou o ministério de Jesus no capítulo 1, versículo 19. Esse era o testemunho de Jesus. E houve alguma pergunta, quem és tu? Aí ele começou a responder e foi falando, né? É que no capítulo 5, quem que Jesus Cristo era? Quem sabe, decora aí. Ele era o Filho de Deus. No capítulo 6, ele era o Pão da Vida. No capítulo 7 e 8, no capítulo 7, ele era o Cristo. No capítulo 8 e 9, ele era a? Dois. No capítulo 10, ele era o? Pão pastor. No capítulo 11, ele era a? Descubrição e a Vida. No capítulo 2, ele era o? Dois. Dois. É. Vem lá, capítulo 12, versículo 50. Quem que achou? Vamos ler lá, por gentileza? Dois. Capítulo 12, 50. Quem estava com a Vida? Hã? Hã? E tem que o seu mandamento é a Vida eterna. Portanto, o que eu falo, falou como o Pai nos tem dito. Amém. No capítulo 12, ele era o rei de Israel. Pagos. Aí, o rei de Israel. Oi? No capítulo 12, ele era o rei de Israel. O rei de Israel veio trazer Vida eterna. Com certeza. Mas, aqui está falando sobre o Ministério Público de Jesus. E desfecho do Ministério Público de Jesus. Capítulo 12, versículo 50. Ei, pastor. É, vamos ver que a provada, eu digo que os irmãos tossessem caderno e caneta, né? Para que eles pudessem anotar. O senhor tinha falado que ia dar um resumo, né? No Ministério Público de Jesus. Igual que o senhor falou agora, ali no capítulo 5, no capítulo 6. Na hora que tudo é bem empalhadinho, que os irmãos anotarem. Amém. Aí, depois, eu vou pedir para o senhor fazer essa apostila, né? Faz uma apostila para nós. Aí, nós vamos estar contando essa apostila para o pastor. Faz uma apostila do Ministério Público, né? Depois, faz uma apostila do Ministério Pessoal. Articular. Articular. É. Amém, então, né? Vamos lá, então. Vamos fazer uma recapitulação, pedido do pastor, hein? Glória a Deus. É, recapitulação. Veja, veja as três letras. Coloca a letra A, letra B e a letra C. Vamos lá. Vamos fazer bem. A letra A, coloca, faz uma... Vamos fazer assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. A letra A, coloca a letra A e pula dez linhas. E coloca a letra B, pula mais dez linhas. E coloca a letra C, pula mais dez linhas. Aí, na letra A, Você escreve assim, põe um traçozinho lá, um, dois pontos, né? Coloca assim, o título ou nome, título ou nome. Na letra A. Escreve lá, título ou nome. Certo? Na letra B, escreve o assunto. E na letra C, escreve o acontecimento. Vai ser bem, 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 ótimo, né? Aí, aí, cada linha dessas aí, vocês colocam assim. O capítulo cinco, numa linha, coloca o cinco. Noutra linha, coloca o seis. Noutra linha, coloca o sete. Noutra linha, coloca o oito, o tracinho, o nove. E na outra linha, coloca o número dez. Na outra linha, coloca o número onze. E na outra linha, coloca o número doze. Aí, repete na A, B e C. Hã? Na letra A e na letra B, na letra C. Ou, deixa somente na primeira letra A esses capítulos. Capítulo cinco, capítulo seis, capítulo sete, capítulo oito, capítulo nove. Capítulo dez e um capítulo onze. E agora, vocês vão responder. Mas, eu vou falar, é que nós, eu vou falar uma recapitulação rapidinho aqui, irmãos. Aí, vocês ficam atentos. Para vocês responderem isso aí. Eu vou ler a apostila aqui, irmãos. Deixa eu ver se vai dar certo. Na lista A, é os títulos. Na lista B, é o assunto. Na lista C, é os acontecimentos. Então, observamos aqui na letra, apresenta os assuntos do capítulo cinco a doze. A lista, apresenta os títulos do capítulo cinco a doze também. E na letra C, apresenta os títulos e o acontecimento do capítulo cinco até o capítulo doze. Observamos aqui que, é o pão da vida, o pão da vida, é o título ou é o assunto? A cura do cego, é o título, o assunto, o acontecimento? Então, vai fazendo aí. Depois, vocês deixam aí, a gente vai, vai fazer uma, vai entregar para o pastor Marcos aí, a gente vai fazer uma, uma, uma avaliação. Na letra C, Jesus e o pecado, é o assunto, ou o título, ou o acontecimento? Na letra A, vocês entenderam aqui? A entrada triunfal, é assunto, é acontecimento? Então, não põe nada. O título, ah, eu já falei, o título, filho de Deus, é assunto, o título, eu não consigo ver. Já sabe como é que é. Então, tá. A festa dos tabernáculos, é o título, assunto, ou acontecimento? Olha lá, acertou. Jesus e o pai, é o título, assunto, ou acontecimento? O acontecimento? Jesus e o pai, é o assunto. Jesus e o pai, é o assunto. Então, vou fazer uma recapitulação aqui melhor. No capítulo 5, o título dado a Jesus é filho, e no capítulo 5, o assunto, é Jesus e o pai. Eu vou falar mais devagar um pouquinho, tá, irmãos? Que nem o pastor mandou fazer, eu vou fazer, né? No capítulo 5, o título dado a Jesus é o filho, e no capítulo 5, o assunto, é Jesus e o pai. No capítulo 5, o acontecimento é, a cura de quem? Do paralítico. E no capítulo 6, o título é o? Pão da vida. No capítulo 6, o acontecimento é, a? Falou de pão, sabe o que é, né? É a multiplicação dos pães. No capítulo 6, o assunto é, é Jesus e os, Jesus e os homens, tá, irmãos? Porque Jesus e os homens, Jesus fez o que para os homens? Multiplicou os pães, curou os homens, curou o paralítico, e também mostrou que ele tinha uma relação com o pai, para os homens. E no capítulo 7, o acontecimento é, a? Festa dos? Tabernáculos. Tabernáculos. Escreve aí, tá, irmãos? Depois vocês vão lá, ver na Bíblia lá, que é isso mesmo, então. E no capítulo 7, o assunto é? Jesus e os seus? Ensinamentos. Na festa dos tabernáculos lá, Jesus começou a ensinar, né? No capítulo 7, o título de Jesus é? O? O Cristo. Tá? No capítulo 8 e 9, o título é o que mesmo? Aleluia, a luz do mundo. Glória a Deus. No capítulo 8 e 9, o assunto é Jesus e quem? Jesus e eu? Hã? Não, Jesus e o pai. Mostrou que ele multiplica pão, cura o paralítico, Jesus e o pai, tendo a comunhão, só fala a bênção, né? Agora aqui não. A luz, o que que a luz fez, irmão? A luz, a luz chegou nas trevas, e fez o quê? Oi? E quando nós, o que que entrou em nós e tirou, o que que saiu de nós? As trevas. E o que que as trevas é para o ser humano? É o pecado. Isso, irmão. Glória a Deus. Então, o assunto é Jesus. Vamos botar aqui, senão, é Jesus e o pecado, tá, irmão? Então, quando você fala luz do mundo, a luz veio para clarear. E Jesus Cristo veio para quê? Para julgar, em primeiro lugar, ele julgou o pecado. Ele não condenou o pecado, ele julgou o pecado. Ele chegou aqui e falou assim, olha, você não tem mais poder no homem, porque o meu sangue vai purificar, ele vai lavar, ele vai clarear, ele vai purificar, ele vai transformar, porque eu sou a luz do mundo. e eu vim para resolver o problema da humanidade. E qual que é o problema da humanidade? O problema da humanidade é o pecado. não adianta, não adianta, não adianta. Observamos aqui que a doença do século, do século XXI, era a depressão. E agora, a doença da era moderna, o que é a doença da era moderna agora? Nós estamos no século XXI, mas já passamos aquele processo da transição do século XX para o século XXI. Agora, a humanidade, ela está com outra doença, além da depressão, que oprime as pessoas. Tem uma outra doença. Depois nós vamos falar sobre isso, mas eu vou falar rapidinho sobre esse tipo de doença. Esse tipo de doença, as pessoas que começam as coisas e não terminam. Por quê? A informação é muito, ela é muito rápida e você não consegue fazer tudo de uma vez só. E aí as pessoas querem fazer tudo de uma vez só. E isso aí torna-se uma frustração para as pessoas. Isso é um outro tipo de doença. Não é a depressão, não. É a frustração. As pessoas não ficam deprimidas, mas ficam frustradas. Eles param, pastor. Eles não fazem nada. Querem fazer tudo, mas não fazem nada. Ah, você sabe disso, disso. Ah, eu sei. E você sabe disso, daquilo, daquilo. Eu também sei. Mas não fazem nada. Ficam só na informação. Esse tipo é uma... Eu só vou falar rapidinho sobre isso aí, né? Eu estava meditando sobre isso, né? Então, tudo isso, o problema é o pecado, é o erro. Você não fazer as coisas certas na hora certa, no momento certo. Você tem que fazer as coisas certas, não quando pode, mas fazer as coisas certas, começando e terminando corretamente. é isso que é a regra da mentalidade humana. Para você ter um objetivo, para você ter um foco, para você ter um crescimento no ministério de uma igreja, para você ter um crescimento de obreiro, para tornar-se um obreiro submisso à vontade de Deus, você tem que fazer certo, não importa a quantidade que você faça para Deus, mas o importante é que você, quando é colocado em uma certa situação, em uma certa posição, você tem que fazer certo aquilo, certinho, não querer fazer uma outra coisa além daquilo que está no seu alcance. Amém? Amém! Então, se você começa a fazer outras coisas, aquilo que não foi orientado por Deus, você está praticando um erro, então, aí você talvez pode ficar frustrado por alguma coisa, mas, uma outra oportunidade, a gente fala mais sobre isso aí, não é isso, pastor? Vamos continuar aqui. Eu estou falando só por causa, eu estou falando disso, por causa disso, e por causa que nós falamos que o problema do ser humano é o pecado, é o erro, você querer ultrapassar as barreiras além do seu limite. Então, faça com dedicação aquilo que Deus colocou na sua vida, com ordenança, e aquilo que Deus colocou no seu coração, com o amor de galinho, e faça, e você vai receber o mesmo galajão com aquele que você está pensando e que está fazendo muito mais do que você. Amém, irmãos? Então, faça dentro do limite, não peque, não peque, porque o crente não pode pecar, nós aprendemos isso aí, e vocês aprenderam isso aí, não é? O crente não pode, se você ver que é errado, não faz, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas, continuando, no capítulo 10, o título dado de Jesus é o? O bom pastor. Aleluia. Graças a Deus. O capítulo 10, o assunto do bom pastor é que Jesus mostrou que ele estava revelando o que mesmo? Jesus e a sua? O bom pastor faz o que? Dá a vida. E quando a pessoa dá a vida pelas ovelhas, Jesus é a morte. Jesus é a morte. Glória a Deus. Jesus e sua morte. Aí, eu até falei assim, nós não conseguimos dar a nossa... Como é que é? Dar? Dar a nossa vida, nós podemos gastá-la. Nós não podemos dar, entregar a nossa vida à morte, pelo amor de Jesus Cristo. Mas, nós podemos gastar a nossa vida pelo bem de Deus. Essa que foi uma meta, que é um foco que eu coloquei bem mais à vontade. mas você pode entregar a sua vida para Jesus, tá, irmãos? Entregar a morte como martírio mesmo. Ir para a janela 1040, agora que eu lembrei, né? Aquele dia eu não estava lembrando da janela, janela, eu falei sobre isso, mas a janela 1040, né? Que é uma região escura que não entra que não entra o evangelho sem entrar, as pessoas vai para morrer mesmo. Então, se você quer ser martírio, vai para essa janela e você vai morrer pelo amor de Cristo. Mas tem que ser mandado por Jesus. Não vai se oferecer o suicídio, não. mas quando nós estamos vencendo a igreja, está vencendo a igreja, em 1999, deixou muito mil. Você vê que essa janela era 20 por 40. Em 20 anos, ela reduziu 50%. É 10, né? É 10 por 40. Agora que a igreja está prosperando. Glória a Deus, né? Olha aí, o pastor falando aí, né? Isso é muito importante. Então, no capítulo 10, o assunto é Jesus e sua morte. Mas também no capítulo 10, teve um acontecimento. E esse acontecimento foi o que mesmo? A festa da dedicação. A festa da dedicação. Aleluia, né? E agora no capítulo 11, acontece, tem um acontecimento muito importante também. Vamos começar sobre o acontecimento do capítulo 11. É que Jesus Ele fez Ressurreição de lá. Amém. Eu ia falar Glória a Deus. Deus continua abençando vocês, irmãos. Viu, irmãs? Irmãos de igreja. No capítulo 11, o assunto é o que mesmo? Jesus e quem? Jesus e a ressurreição. Graças a Deus. Então, no capítulo no capítulo 11, Jesus e a ressurreição e a vida. Então, no capítulo 12, o título dado a Jesus é que Ele era o que mesmo? Hã? rei de Israel. Graças a Deus. Então, no capítulo 12, o acontecimento de que Jesus era o rei de Israel é que teve um acontecimento lá. O que aconteceu, Jó? se eu perguntar a entrada triunfal de Jesus. Ah, a entrada triunfal de Jesus. Glória a Deus. Não, no capítulo 12. O acontecimento do capítulo 11? O acontecimento do capítulo 11 é a ressurreição de Lázaro. O assunto é Jesus e a ressurreição. E o título é ressurreição e a vida. É bem assim, o título é a ressurreição e a vida. O assunto é Jesus e a ressurreição. E o acontecimento foi a ressurreição de Lázaro. Aqui foi, falei muito rápido aqui. Aí, no capítulo 12, o assunto é Jesus e a sua... Hã? Não, Jesus e a sua morte já foi no capítulo 10, né? Agora, no capítulo 12. Oi? É isso mesmo. É Jesus e a sua obra. Ele está sendo ungido, então, é Jesus e a sua obra no capítulo 12. E no capítulo que deu a cura do paralítico foi o título dado que Jesus é o filho de Deus e o assunto é Jesus e o Pai, né? Então, é muito importante isso aí. Então, no capítulo 12, veja bem, ó. No capítulo 12, o título dado a Jesus é que ele é o rei de Israel. E no capítulo 12, o acontecimento é a entrada triunfal de Israel. vocês escreveram aí? Deu para entender? E no capítulo 12, o assunto é Jesus e a sua obra. Hã? Porque ali ele realizou a obra de Deus de uma forma maravilhosa. Então, ficou assim. Vamos lá de novo. Vamos repetir a terceira vez agora. Os títulos no capítulo 5 é filho, no capítulo 6 é pão da vida, no capítulo 7 é Cristo, no capítulo 8 e 9 é luz, no capítulo 10 é o bom pastor, no capítulo 11 é ressurreição e a vida, e no capítulo 12 é o rei de Israel. o assunto, no capítulo 5 é Jesus e o pai, no capítulo 6 Jesus e os homens, no capítulo 7 Jesus e os seus ensinamentos, no capítulo 8 e 9 Jesus e o que mesmo? Pecado. Jesus e o pecado. No capítulo 10 Jesus e a sua? Morte. No capítulo 11 Jesus e a sua? Ressurreição e a vida. No capítulo 12 Jesus e a sua? Óbvio. É mais fácil assim, né? Agora o acontecimento, no capítulo 5 é o que mesmo? A cura do que mesmo? No capítulo 6 No capítulo 7 No capítulo 8 O acontecimento do capítulo 8 não foi falado em não? Não foi de não. A cura do cego É, no capítulo 8 e 9 foi a cura do cego No capítulo 10 No capítulo 11 No capítulo 12 Glória a Deus, parabéns, viu? Então nós fizemos a recapitulação aí Agora é só passar dentro Então Aqui agora eu tenho que pedir agora para um de vocês já que nós estamos fazendo a recapitulação quem que pode ser ousado sem olhar ou olhando pode olhar pedir aos alunos para citar os títulos nos capítulos 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e 12 Os títulos de Jesus Já nós já citei, né? Vai falando 5, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10 e 11 E 10 Eu sou o É o salmo de número 2 que faz isso aqui A entrada de Eu não sei se eu citei o salmo número 2 Acho que eu nem citei Eu estava bem concentrado aqui, né? Então Os acontecimentos é mais fácil, né? Os acontecimentos No capítulo 5 No capítulo 5 é No capítulo 12 é No capítulo 12 é No capítulo 5 é No capítulo 5 é Eu pulei lá na frente só para ver Glória a Deus, mano Continua Agora não vou pular mais não Vou levar mais a sério o assunto aqui, tá? No capítulo 6 Então É a Multiplicação do Espanho No capítulo 6 Que é Festa da dedicação Festa dos tabernáculos Estou errando aqui também No capítulo 8 e 9 é No capítulo 10 é Não É a Festa da dedicação Que eu errei No capítulo 11 é No capítulo 12 é Então Glória a Deus, né? Deus continua abençando vocês E Em primeiro lugar Eu agradeço a Deus Pelo que vocês Tenham Tem entendido assim Tem acompanhado Existe tudo aqui Isso que é importante, né? É importante Graças a Deus Que Deus continue Abençoando Que Deus continue Fortalecendo a igreja No nome de Jesus E hora que nós Terminar aqui O pastor A gente vai fazer A postura, né? Tá aí na próxima Sexta-feira já 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 vai estar pronta Dessa O ministério Público de Jesus Aí depois Você já estudar A postura em casa E depois No final Do ministério Particular de Jesus A gente vai fazer Uma provinha daí É isso, pastor Vamos fazer Aí daí A gente dá Um certificadozinho De participação Para a glória Do Senhor Esse aqui Não é em vão, não É Toda dedicação Que vocês Fazer Para o reino de Deus É útil Para a glória Do Senhor E esse certificado Não é para Dizer que não É para dizer Que você Participou De um De um estudo Sobre isso aí Certo? Vamos lá Então É Vou tomar Água Vamos no capítulo 13 agora Agora nós estaremos Estudando o ministério Particular De Jesus Esse ministério Particular De Jesus Como nós Falamos Ele inicia No capítulo 13 E vai até O 17 26 Quem poderá Ler o 17 Versículo 26 Capítulo 17 Versículo 26 Fica aberta A Bíblia aí Para a gente ler Sobre Este Este Termo Do ministério Particular De Jesus O início Nós já lemos Aqui no capítulo 13 Versículo 1 Até o versículo 3 Aqui uma parte Básica Então Nesse versículo Aqui Nós observamos Aqui que É O assunto É muito importante Aqui Jesus Cristo Ele queria Dar um exemplo Para o seu discípulo Em primeiro lugar O ministério Público De Jesus Ele Ele Falou mais Publicamente Para todos Mas agora Terminou Este ministério Agora Nós entramos Aqui no estudo Com outra Grande visão Do ministério De Jesus É o seu ministério Junto aos Não era apóstolo Isso Era apóstolo Para nós Era apóstolo Agora Mas lá Eram os discípulos Ainda Ele estava Passando Pelo treinamento Então não era Qualificado O dia que o pastor Marcos Fala assim Você está qualificado Para fazer Essa tarefa Aí você Já não é mais Chamado Assim Com o título Somente de discípulo Mas você vai Receber um título Para Assumir Alguma responsabilidade Da igreja Que seja Uma lavadora Que seja O porteiro Que seja Um outro cargo Que a igreja tem aqui Não importa O importante É que você faça Igual eu falei Para você Que você faça Com amor E você Não venha Se frustrar Na obra De Deus Tem muitos Obreiros Muitas pessoas Que começaram E não terminaram Que começaram A fazer a obra De Deus E pararam Pelo caminho E desistiram Por quê? Porque se frustraram No caminho Não obedeceram Não submeteram A vontade De Deus Que vindo Do altar Para a igreja Então isso Vocês tem que ter Um cuidado Muito grande Para vocês Não ultrapassar As ordenanças Da palavra De Deus Em primeiro lugar Como o pastor Levantou A bíblia Aqui Levantou Para cima A bíblia Aqui E foi filmada Aqui O início Aqui Do seminário Não foi Premeditada Aqui não Pastor Mas foi Para a glória E honra No nome Do Senhor Jesus Cristo Em nome De Jesus Então Quando você Ultrapassa As ordenanças Da palavra De Deus E das ordens Da igreja Do Senhor Jesus Cristo Você se frustra Pelo caminho Porque você Não consegue Andar sozinho Você tem que Andar com o corpo Em unidade Em comunhão Se você não Consegue fazer Se você não Não está Dentro da visão Do plano De Deus Do ministério Dos obreiros Fique Neutralizado E espera A ordem Do seu líder Para você Poder continuar E caminhar E porque Quando você Está assim Esperando A ordem Do seu líder O que Está acontecendo Com você Você está Aprendendo A praticar Aquilo que é Ensinado Dentro da casa De Deus Amém E Jesus Cristo Foi um verdadeiro Ensinador Ele fez primeiro Quem que Jesus Cristo Fez aqui primeiro No versículo 4 De João Capítulo 13 4, 5 e 6 Antes disso Vamos ler João capítulo 12 Versículo 50 Quem que achou? É Já foi lido Mas vamos repetir De novo Vamos ler Vamos ler Amém Aí Jesus Encerrando Seu ministério Público Com essas Palavras Eu falo O que o Pai Tem dito Para a glória Do Senhor E o versículo 4 Do evangelho João capítulo 13 Levantou-se Da ceia Tirou as vestes E tomando Outra toalha E Segiu Para que? Depois pôs água Numa bacia E começou a lavar Os pés Aos discípulos E A enxugar-los Com a toalha Como que estava Segindo Ao enxugar-los Engude o R Aqui ó Já fiz errado Ao enxugar-los Com a toalha Com Que estava Segindo E aproximou-se Pois de Simão Pedro Que ele disse Senhor Tu lava-lhes Os pés A mim Então Observamos aí Que Jesus Cristo Ele Deu O exemplo Para os seus discípulos Para servir Na casa De Deus Precisa passar Pelo processo Da Humildade Da humildade O que mais Irmãos É isso Não tem outra palavra É o processo Da humildade Da submissão É difícil Oxalá Se todos Limpasse Os bancos Da igreja Oxalá Se todos Começasse A obra O seu ministério Varrendo o quintal Da igreja Oxalá Se todos Começasse Lá do começo A aprender As coisas Na obra De Deus Porque Quando Isso acontece Com uma pessoa Ele submete E faz Com amor Ele vai Se desenvolvendo Deus vai Chamando ele Para uma responsabilidade Maior Não tanto quanto Que não é uma responsabilidade Maior Isso que ele começou A fazer Todas as responsabilidades São maiores Mas uma coisa Tem que acontecer Que você tem que fazer Primeiro Para que As outras pessoas Possa ver E não somente As outras pessoas Mas o próprio Deus Possa ver A grandeza dele Na sua vida A humildade Na sua vida O exemplo Principalmente O exemplo De Servo Útil Para o reino De Deus Então Aqui no capítulo 4 e 5 Ele começou A fazer isso E no capítulo 3 Versículo 17 Vemos O ministério Particular De Jesus Neste versículo Jesus O que que Jesus Cristo Fez Neste versículo Que nós Estávamos falando Aqui Ele lavou os pés Dos discípulos Ele serviu Era uma tradição Pastor Isso Se eu não me lembro Quando uma pessoa Chegava em uma casa Lavava os pés Dos visitantes Lavava os pés Dos visitantes Mas sim Era os escravos Era os escravos Era uma tradição E por que Que Jesus Cristo Fez então Se vier Dá um nó Na cabeça Da gente Não dá Olha Pastor Me ajudou Agora Eu não vim Para ser servido Eu vim Para servir Graças a Deus Por isso Glória a Deus Amém irmãos As palmas Vem forte No nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Já vai nos Seja o nome Do Senhor Nós servimos Um que veio Para nos servir Que maravilha Graças a Deus Por isso Que Jesus Lavou os pés O lava pés Encontra-se No capítulo 13 Então Nós observamos Jesus lavou os pés Dos discípulos Segundo O evangelho De João Capítulo 15 Capítulo 13 Versículo 15 Porque eu vos dei O exemplo Para que como Eu vos fiz Passais Vós Graças a Deus Isso é um exemplo Irmãos Não é que Você vai sair Para a rua Lavando os pés Das pessoas Não Porque isso aí Já é É uma coisa Que o povo Vai dizer Que você está Ficando doido Você está Ficando maluco Então Faça diferente Faça diferença Como um exemplo O que é fazer Diferente Revelar o modo De que As pessoas Têm que proceder Um com as outras O modo digno O modo O modo ordeiro Como diz A linguagem O modo O modo bem prático Então Jesus lavou os pés Dos seus discípulos Jesus revela De modo Maravilhoso Aos seus discípulos Que deveria ele viver De que forma Ele mostra Que Jesus Era o Senhor E Mestre Para ser Senhor e Mestre No capítulo 13 Há dois títulos Dados a Jesus Jesus Senhor E Mestre Para ele ser o Mestre Ele precisava dar O que? O exemplo Para ele ser o Senhor Ele precisava dar O exemplo Então Qual o exemplo Que Jesus Cristo Deus Deu Jesus Deu Um exemplo De humildade Jesus revelou Humildade Os seus discípulos E devem Manifestar Nas suas vidas Essa humildade Então Essa humildade É mais do que Uma virtude É uma maneira De viver Ao contrário Da humildade É o que mesmo? O orgulho Ao contrário Da humildade É o orgulho É Por isso Que o apóstolo Pedro diz Para Jesus Mas Jesus O Senhor Vai lavar Vai lavar Os meus pés No versículo 6 Aqui Senhor Tu Lava-me Os meus pés Ele fez Uma pergunta Para Jesus Então Nasceu Um orgulho Dentro De Pedro Ali naquele momento Mas Observamos ali Que ele Ele tinha A humildade Respondeu Jesus E disse O que eu faço Não fazes Tu agora Mas Tu o saberás Depois No versículo 7 Do capítulo 13 Estou falando Aí Ele disse Pedro Nunca me lavarás Os pés Respondeu Jesus No versículo 8 Se eu Te não lavar Jamais Você vai ter Parte comigo Então Disse-lhe Simão Senhor Não só Os meus pés Mas também As minhas mãos Minha cabeça Meu corpo Tudo Lava tudo Agora Aí Jesus Diz O que Jesus Cristo Diz Para eles Por que Que eles Hã? Então Já Estava Limpo Vós Estais Limpos Mas Não Todos Ela falou Já Estavas Limpos Na palavra Está Limpos Não Somente Na palavra Mas Em todas As áreas Da vida Os apóstolos Estavam Limpos Eles Estavam Purificados Porque Estavam Andando Quantos anos Com Jesus Aproximado Quase Quase No mais No mais De Deus De Deus Graças De Servir O último O primeiro Será O último E o servo Será De todos Né O primeiro Será O último E o servo De todos E servo De todos Então Então Ele ensinou Isso O tempo Todo Então Outra Ocasião Antes Da última Ceia Com seus Discípulos Ele ensinou Conforme Mateus Capítulo 23 Versículo 11 Também Mas O maior Dentre Vós Será O vosso Servo Também Na ocasião Da última Ceia Jesus Disse Conforme Lucas Capítulo 22 Versículo 26 O maior Entre Vós Será Como o menor Então Aqui Nós Vemos Três Três Expressões Com o mesmo Significado O primeiro Será O último E serve De todos O maior Dentre Vós Será O servo E o maior Dentre Vós Será O menor As três Coisas Ele explica As mesmas Coisas Então No capítulo 13 Jesus Deu O exemplo De como O cristão Deve Viver Como o cristão Deve Viver Jovens Como o cristão Deve Viver A igreja Isso Como o cristão Deve Viver Obreiros Servindo Então Continua Servindo Então Continua Servindo Não só Você Mas eu Continuo Servindo Então Os dois Títulos Que Jesus Revela No capítulo 13 É Senhor E Mestre E Jesus Mostrou Como Senhor E Mestre Que ele Serviu Aos outros Para a glória De Deus Pai Então É uma passagem Muito importante Que Foi mencionada Aqui Os dois discípulos Mencionados São Judas E Simão Aqui no capítulo 3 Versículo 1 Até o versículo 11 Judas E Simão Disse de Simão Pedro E depois Falou De uma outra Pessoa Também No versículo 11 Que é de Judas Também Os dois Os dois Dispíritos Foi mencionado Aqui Nesta passagem Então Ela revela Que Não Não Eles Essa passagem Revela Que Eles não Entenderam O que De Jesus Cristo Estavam Ensinando Não é isso Judas Ele saiu Logo Para trair Jesus Depois E Pedro Não entendeu Mas só que Depois Ele arrependeu É isso Pastor Ele reconheceu Então São duas Pessoas Diferentes Os dois Não entenderam Mas um Levantou E saiu E depois Jesus Cristo Falou assim Para o que você Tem para fazer Faça logo Aí ele pegou Sua bolsinha Do dinheiro Lá E ó E saiu Depois E foi Trair Jesus Já vai ser Traído Jesus Já vai ser Entregue Aos As pessoas Aos malfeitores Como diz A palavra Do Senhor Mas Pedro foi Diferente Jesus Cristo Falou com Pedro Se você não Deixar Lavar Os seus pés Você não Vai ter Parte No meu Reino Jamais Aí O que que Pedro Respondeu Para Jesus Ele se arrependeu Na hora Ele aceitou Jesus Na hora Lava-me Tudo Lava-me Tudo Que eu quero Te servir Eu quero Te seguir Então Aí Jesus Cristo Não Pedro Você não Precisa Você não Precisa Ser lavado Tudo Você não Necessita Ser lavado Tudo Porque você Já está Limpos Mas Nem todos Estão Limpos Nem todos Mas não Todos Estão Limpos Que se não Todos O todos Que estavam Faltando Que estavam Incluídos Júlios Ali Que não Estavam Limpos Já Estavam Com o coração Prevaricado Jesus Cristo No seu Ministério Particular Ele está Tratando Não com as Coisas Que você Faz Que eu Vejo Não as Coisas Que o seu Mastor Faz Que você Vê Jesus Cristo Está Tratando Aqui Neste Momento Aqui Não as Coisas Que eu Faço Que você Vê Mas Jesus Cristo Está Tratando Com o interior Do ser Humano Com a natureza Pecaminosa A natureza Caída Que ela tem Que ser Transformada Pelo poder Do Espírito Santo Ela tem Que ser Regenerada Porque Para entender A vontade De Deus Graças a Deus Isso depende De um De um Acompanhamento Espiritual De Deus Para a sua Vida Você tem Que aceitar A correção Você tem Que aceitar As palavras Duras Olha que Jesus Cristo Falou Para Pedro Aqui Desculpa Jesus Cristo Falou Para Pedro Olha Se você Não me Deixar Lavar Você Você Não vai Ter parte Comigo E pronto Acabou Dependia De Pedro Pedro Teria que Ser Transformado Ali Teria que Aceitar A transformação Para Receber A mudança Posteriormente E receber O poder Do Espírito Santo De Deus Então no capítulo 13 Jesus se Referiu A Judas A sua traição No versículo Nos versículos 2, 10, 11, 18, 20, 26 e 27 Nosso Deus Olha aí Então Os versículos Capítulo 13 Está falando aí O versículo Vamos ver O versículo 2 Um dos irmãos Leu o versículo 2 O outro Leu o versículo 10 O outro Leu o versículo 11 Nós precisamos ler isso aqui Por quê? O outro Leu o versículo 18 21, 26 e 27 Pode ler E acabar Da ceia Tendo de Ao diálogo O outro O versículo De Judas Iscariotes Filho De Simões Que O caí Então O que aconteceu Acabou de Jesus Dar a ceia O que aconteceu Com Judas Iscariotes O que aconteceu Com Judas Iscariotes Quando acabou De ele tomar a ceia Ele tomou a ceia Com Jesus Tendo posto o diabo No coração dele Diabo entrou No coração dele O que que o diabo Fez no coração dele Vamos ver Está no versículo aí Pode ler a Bíblia Não Não Diabo Olha ali O versículo está escrito ali No final Que o traíssimo Ele não saiu já Para trair Ele precisava De ouvir ainda mais Algumas coisas De Jesus ali O Judas Traidor Precisava ser Ser esbofeteado Esbofeteado Pela palavra De Deus Para ele trair Jesus E depois Ele ir lá Se enforcar Porque ele Ficou frustrado Mesmo Não é verdade Pastor A própria palavra Explica a palavra Amados Você quer aprender Ser obreiro Você quer aprender As coisas de Deus Ler A palavra De Deus Come esse livrinho Como o João Evangelista Do Apocalipse Fala Come esse livrinho De ponta a ponta Nem que seja amargo Mas você Ler a palavra De Deus Sabe o que é Essa palavra Nem que seja amargo É aquilo que eu Penso Quando eu começo A ler a Bíblia Ah Eu não Eu vou ler Só um pouquinho Não dá vontade Nenhuma A carne Não tem vontade De ler a Bíblia Nunca Né pastor Mas eu tenho certeza Que O único livro Que você lê Que o autor Está bem do lado De você Que o autor Está presente É qual mesmo É a Bíblia Os outros livros Você lê um jornal O autor Não está presente Ele está ausente Lá longe Mas quando você Lê a Bíblia O autor Está presente Ao seu lado Para te orientar Pelo Espírito Santo De Deus Porque a Bíblia De Deus Ela não é Uma cartomância Não é Uma bibliomância Como outras Pessoas dizem E a maioria Das pessoas Que estudam a Bíblia Falam A Bíblia Não é a bibliomância De fazer assim Ai eu estou passando Um aluno Com problema Eu vou ver O que Deus Vai falar comigo Aqui agora Versículo 10 Eu seguro aqui O versículo 10 E a Versículo 10 Vamos lá Diz Jesus Aquele que está Lavado Não necessita De lavar Senão Os pés Pois Não mais Estás limpos Ora Vós estáis limpos Mas Nosso Deus Amém Glória a Deus Aleluia E começo a orar E dobrar os ricos Falar em mistério Profetizar E só aquilo que dizer E não lê a Bíblia o dia inteiro mais Não A Bíblia Se você está passando a luta A aprovação Eu vou ler Bíblia Ah Mas eu não quero ler a Bíblia Eu vou ler a Bíblia Porque quando você começa a ler a Bíblia Você vai lendo a Bíblia Você esquece dos problemas Se eu falo O que está acontecendo comigo Que eu não estou mais lembrando dos problemas É isso irmão Eu estou aqui Somente para Lembrar o que vocês sabem Eu estou aqui somente para ler o que já está escrito Já está revelado Né Então isso No estudo é isso aqui No estudo nós vamos aprender o que está aqui escrito Por isso que eu falei aqui no versículo 2 Acabando a ser E tendo o diabo posto Tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes O que que ele pôs no coração de Judas Iscariotes Ele pôs Que o traísse E já Já pensou Na mesa Olha que ele tomou o bocado Aqui mais para frente Vocês No ministério particular Não sei se vai dar Mas eu vou falar aqui Aí Tinha dois Quantos discípulos que eram bem próximos de Jesus? Dois ou três, pastor? Mas aqui a Bíblia Aqui em João capítulo 13 Fala dois, né? Fala de dois Tinha três Mas falou de dois aqui Aí um deles Ele era mais Ó, tinha três Aí o meu velho de João aqui Falou de dois Eu acho que falou Eu li aqui Esses dias aqui Eu acho Eu não lembro muito não Mas vamos ver Aí falou de dois Só que daí Desses dois Só falou de um Que colocou A cabeça no ombro de Jesus Aí O que que ele falou para Jesus? Vamos lá Hã? Eles foram assim Mas Senhor Mas o que que é isso aí mesmo? Quem que é Quem que é essa pessoa Que vai te trair? Eu quero saber Senhor Aí ele falou bem pertinho No peito dele Daí aí Jesus Cristo falou assim Ó Aquele que eu dou um bocado Como é que é? Um bocado molhado para ele É esse que vai trair Ele não falou para todos Os doze discípulos Que Judas ia trair ele Ele falou só para um Que perguntou Só o que estava próximo dele Graças a Deus por isso Aqui no versículo 26 No versículo 25 de João Ó Aqui nós estamos Para aprender a Bíblia Para estudar a Bíblia Viu irmãos? Aí tem Tem sexta-feira Que nós falamos Mistério Profetivo Aqui E Deus cura Isso né pastor? Mas tem dia Que é a Bíblia pura Então Deus está curando Do mesmo jeito Amém? É uma cura particular Uma cura íntima Ora Um dos seus No versículo 23 Diz assim Ora Um dos seus discípulos Aquele a quem Jesus amava Estava Olha aí Por que que Jesus amava? Porque Era um Era um amor recíproco Onde que ele estava? Estava reclinado No seu No seio de Jesus Então Simão Pedro Fez sinal A este Para que perguntasse Quem era aquele De quem ele falava Simão tem Uma cutucada A pessoa Aí inclinando-se Ele sobre o peito Jesus disse-lhe Senhor Mas ele não falou alto Quanto eu falo A minha que não dá Ele falou A minha que não Inclinando-se Sobre o peito Jesus disse-lhe Senhor Quem é? Ele fala baixinho Olha Sim Quem é? Aí Jesus respondeu É aquele que Onde era o bocado Molado Puxa E molhando o bocado E deu a rua Descariotos Filho de Simão Após o bocado Entrou nele Satanás E disse Pois Jesus O que fazes Faz de prece Faz logo Já acabou o ministério Eu quero morrer mesmo Eu quero morrer Com o amor Dos meus Eu quero morrer Para quê? Para agregar Quem mesmo? Reunir o quê? Todos os? Em um só? Por Onde que está escrito Isso aí mesmo? Volta uma página Da sua Bíblia Que você vai ver 11 versículo 52 Capítulo 11 Versículo 52 Quem pode ler? Isso aqui Nós temos que decorar Isso aqui é muito Marcante Irmãos Pode ler Irmãos Pode ler Irmãos Mas não somente Pela nação Mas também Para reunir Em um corpo Os filhos de Deus E andar Para o céu Glória a Deus As formuláveis Me informam Pode Eu não sei se tem Você tem costume Eu faço uma coisa Que eu gosto Essa liberdade Por gentileza Então Que Deus continue Abençoando A igreja Irmãos Que Deus Que Deus continue Dando força E vitória E sexta-feira que vem Se o Senhor permitir Nós continuaremos A falar sobre Isso aí Jesus Sobre Judas Sobre Pedro Sobre Jesus Jesus Por que Sobre Judas Judas Porque negou Por que Sobre Pedro Pedro Porque Ele Ele Errou O mesmo jeito Que Judas Mas só que Ele se arrependeu Da mesma forma Aqui na expressão Aqui Do lava Pés Ele não queria Aceitar A maneira Que Jesus Cristo Estava Conduzindo A coisa Conduzindo A situação E depois Nós vamos falar Sobre A doença Do século Moderno Também Da era Moderna Não é a depressão Eu vou falar Eu vou trazer Um apoiado Alguma coisa Sobre esse assunto Porque na sexta-feira Passada O filho do pastor E da irmã É Eu senti De Fazer Ele Gravar os vídeos Aí ele Interrompeu Foi uma Uma coisa De Deus Algo de Deus Interrompeu O vídeo E gravou Cinco minutos Aqueles cinco minutos Foi muito útil Foi uma Uma aula Aquela Aquela questão De olhar pra mim Olhar pra mim Que eu falei E muitas pessoas Foram abençoadas Por isso Eu perguntei De um testemunho De uma jovem Que se ela Tinha melhorado O pai dela Falou Que melhorou Então A gente Estava fazendo Aquilo ali Pelo foco De uma pessoa Que estava Precisando de ajuda Online Eu acredito E eu acredito Que essa pessoa Foi alcançada No nome De Jesus É uma jovem E que Deus Continua abençoando Em nome De Jesus Tá Irmãos E eu vou Falar Sexta-feira Que vem É sexta-feira Que vem Isso Não errei Eu vou Falar Sexta-feira Que vem Sobre A doença Do século Da Da nossa Era Moderna Agora Já passou A transição Do século 20 Para 21 Houve aquela Mudança Da contemporânea Isso Agora Tá adequando Uma era Moderna Tá tendo Muita Modernidade E agora Muitas pessoas Estão deixando De usar Algumas coisas Da modernidade Mas Estão colocando Uma regra De fé Na sua vida Então Eu quero Que você Medite Se você For Vim Sexta-feira Que vem Traga Uma outra Pessoa Também Eu quero Mostrar Para vocês Que nós Precisamos De focar Em um Alvo Em um Alvo Prático Na vida Cotidiana E na sua Vida Cristã Certo Nós Tem muitas Vozes Que falam Mas nem todas São a Verdade De Deus E eu agradeço A oportunidade Em nome de Jesus Pastor Nem vou orar Eu vou deixar O pastor Fazer aquilo Que o Pensando Deus Conceder Amém Louvado Seja Deus Irmãos Então maravilhoso A gente vê Ele que a gente Vem anunciando Durante cinco anos Que seria maravilhoso Os irmãos Conhecer Jesus Cristo Então o Evangelho Faz isso Os quatro Evangelhos Apresenta Realmente A pessoa De Jesus Cristo O Evangelho De João Fala De uma Profundidade Por isso De chamar O apóstolo Do amor Uma forma Peculiar Uma forma Muito simples Vai direta Onde Apresenta Realmente Jesus Que o Filho De Deus Onde nós Temos Aprendido Muito feliz Pela presença De cada um E aquilo Que o Espírito Santo Falou durante cinco anos Que realmente Era necessário Esse estudo Que ele preparou Uma pessoa certa O pastor Darival Está agora Está nos ajudando E o Senhor Estabele A vida dele E ele está sendo Um canal de bênção Para o nosso ministério Anuncie Que o nosso seminário De capacitação Para o Brasil Está sendo uma bênção Como o pastor Diz Traga um convidado Ele vai estar falando De algo muito profundo Doença Que realmente Está assolando O mundo moderno É isso Não é pastor Vamos caçar nos pés Então Vamos agradecer A Deus Por tudo Que ele tem feito Por nós Este dia maravilhoso Nós estamos encerrando A presença do Senhor Que o Senhor Que o Senhor possa Abençoar ricamente A vida do pastor Quando ele volta a porta Abençoando ele Abençoando o seu trabalho O seu comércio Abençoando a igreja O que ele congrega O seu pastor Sua família Que Deus continue Usando ele como canal De bênção Não só para a nossa igreja A igreja evangélica Que tem a geração pedial Não só para esse rebanho Mas para o rebanho de Deus Que se encontra Neste Brasil Irmãos O público de Jesus Hoje iniciou-se Com a primeira aula No primeiro dia do seminário Sobre o ministério Particular de Jesus Amém? Levantando a mão de santas Pai Pai Eu te louco